Fala galera, Lius aqui, mais uma vez pra falar dos principais lançamentos de games do mês, dessa vez junho de 2024. E daqui pra frente vocês sabem como as coisas funcionam, né? A gente tá entrando naquele período que seria a E3, mas a gente vai ter em compensação várias conferências, anúncios de jogos novos, plataformas, enfim, a gente pode esperar tudo. Inclusive, alguns possíveis Shadow Drops, né? Quando o jogo é anunciado e lançado no mesmo dia, no próximo evento que a gente tem, que é o Summer Game Fest. Então assim, não se surpreende se essa lista não tiver todos os jogos que realmente vão sair em junho, né? Já que a gente sabe que muita coisa nova pode chegar entre esse vídeo e os eventos que estão pra acontecer. Sem mais delongas, vamos pros lançamentos. Logo no começo do mês, a gente já vai ter o lançamento da próxima e última grande expansão de Destiny 2. A forma final promete ser a maior expansão que o jogo já recebeu. Além de trazer uma nova campanha, também traz novas armas, armaduras e um monte de conteúdo novo, como já é padrão em todas as atualizações de Destiny 2. Agora a gente vai poder combinar diversos elementos da subclasse da luz e da escuridão, formando uma só, que se chama prismática. Então pra você que já tá nesse barco de Destiny 2 há quase sete anos, chegou a hora de ver como ele acaba. Ou se acaba, né? Será que vem um Destiny 3 por aí? Ainda na primeira semana de junho, a gente vai ter a chegada de mais um jogo baseado em um filme de terror. O filme da vez é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, lá dos anos 80. Esse vai ser um jogo assimétrico, na mesma pegada de Dead by Daylight. Os jogadores são divididos em dois times. O dos humanos, que precisam tentar fugir, e o dos palhastos, que precisam transformar as pessoas em algodão doce e sacrificar eles pra um deus palhaço. Eu sei que parece loucura, mas o jogo tá prometendo ser bem divertido, viu? E por sinal, duas coisas se destacaram bastante pra mim dos trailers. A primeira coisa é que cada partida vai ter dez jogadores. São sete sobreviventes e três palhaços, que é bastante gente pra um multiplayer assimétrico, né? Tô bem curioso pra ver como isso vai funcionar. A segunda coisa é que os sobreviventes podem dar dano e até matar os palhaços, que coloca eles meio que numa fila ali pra dar respawn. Então, é legal porque os humanos não vão ser tão inofensivos assim. E depois do fracasso que foi o jogo do Massacre da Serra Elétrica, esse parece que vai dar uma renovada no gênero e tirar um pouco do posto de liderança de DBD. Lembrando que esse jogo é cross-play entre PS5, Xbox Series e PC. Chegando em 18 de junho, a gente tem o Steel Wakes the Deep. O game se passa em uma plataforma petrolífera lá em 1975. Acontece um acidente e a gente precisa salvar nossos colegas de trabalho enquanto tentamos fugir de uma força de outro mundo. Esse é um daqueles jogos de primeira pessoa que usa um pouco de terror e o player não pode se defender, numa pegada bem parecida com Outlast e Layers of Fear. A gente não sabe ao certo o que tá perseguindo a gente no jogo, mas só pelo trailer já dá pra ver que a atmosfera vai ser absurdamente tensa. Se você curte jogo de terror e de exploração, pode ser uma boa pedida pra você nesse mês. Ainda em junho, a gente vai ter a chegada de Shin Megami Tensei V, Vengeance, que é um RPG em turnos, um estilo muito parecido com Persona. Esse é um daqueles relançamentos, tipo Persona 5 Royal e o 4 Gold, que rola um tempinho depois que o original saiu. Ele vem com algumas melhorias consideráveis, além de um arco completamente novo. Se você curte Persona ou JRPG como um todo, Shin Megami Tensei é uma daquelas franquias que você tem que conhecer. Não é o meu caso porque eu não consigo jogar nada em jogo de turno, mas se você é maluco e gosta dessas coisas, mete bronca. Antes da gente ir pro próximo, que é o maior lançamento dessa lista, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal do GN Brasil e deixar um likezinho nesse vídeo. Também aproveita e comenta aí. Se tá pensando em pegar alguma coisa de lançamento esse mês, vou tentar responder todo mundo. E não tinha como não falar dela, a DLC mais aguardada do ano, Shadow of the Earth 3, de Alden Ring. Essa é a primeira e última expansão do jogo, e promete ser uma das maiores já feitas pela From Software. Além de uma nova área, Shadow of the Earth 3 também vai introduzir uma mecânica de aparar golpes, o parry, que lembra muito o Sekiro. A história deve girar em torno de Miquela e com certeza vai trazer muita lore nova pra Alden Ring. Mas eu tenho certeza que o que vocês mais querem ver são as novas armas, armaduras, inimigos e, é claro, os novos chefões. Falando nisso, será que a gente vai ter uma chefe mais difícil do que a Malenia é, ou ela vai continuar sendo a rainha suprema desse jogo? Esse, sem dúvidas, é o maior lançamento do ano até agora, e eu não duvido nada que Alden Ring leve de novo a categoria de melhor RPG do ano, o que nem rolou com a DLC de The Witcher 3 Blood and Wine. E pra fechar o mês com chave de ouro, a gente tem Luigi's Nation 2 HD, o remaster do jogo lá de 2013, lançado originalmente pro 3DS. A história, mais uma vez, segue o Luigi fazendo um bico de caça-fantasma. Dessa vez, ele precisa ajudar o Professor Gued a conter os fantasmas. Que ficaram hostis depois que um artefato chamado A Lua Sombria foi quebrado. Falando nesse artefato, é daí que vem o nome do jogo, Dark Moon. Além do modo single player, o jogo também tinha um modo co-op, que também deve voltar pra essa nova versão. Falando nisso, com certeza eu vou jogar esse com a minha namorada. Assim como essa nova onda de remakes da Nintendo, essa nova versão não deve mudar muita coisa do original. Deve ser só um upgrade gráfico aqui e ali, agora que o jogo deve rodar em Full HD. Eu gosto bastante dessa franquia e tô bem curioso como eles vão adaptar as funcionalidades do Nintendo DS pro Nintendo Switch. Falando nisso, imagino que deva concorrer sim a melhor jogo de família do ano. E esses foram os lançamentos de junho. Mas antes da gente terminar, temos as tradicionais menções honrosas pra falar. A gente tem Monster Hunter Stories, que chega no dia 14 pra Nintendo Switch. Lembrando que esse mês a gente tem Summer Game Fest, então vários jogos que deveriam estar nessa lista não estão, porque tá sendo gravado no começo do mês. Se você quer saber tudo sobre Summer Game Fest e os outros eventos que vão acontecer, você já tá no lugar certo. É só ficar com a gente aqui no IGN Brasil.